Com satisfação que a gente vem aqui reforçar esse convite para prestigiar nosso ato de filiação que se realiza no dia de hoje, às 17h30, com a presença do deputado Max, que está prestigiando o nosso evento. E a gente está reforçando aqui um convite que a gente já vem fazendo há dias para a população, para aquelas pessoas que desejam filiar-se com nós, que quem pretende ser um pré-candidato tem o prazo até o dia de amanhã para estar fazendo a filiação. Após isso, a pessoa pode filiar com nós ainda, só não poderá ser um pré-candidato. Então a gente está reforçando aí o convite, aquelas pessoas que porventura a gente não conseguiu alcançar, chegar lá, convidar pessoalmente, que agora, pelo meio de comunicação, estejam todos convidados. A gente está lá recebendo hoje, a partir das 14h, já estaremos lá no recinto. Será lá no recinto mais conhecido aqui na cidade como Salão de Festas do Binho, que é na Rua Voluntário da Pátria, no final da rua. O nosso pessoal estará lá nas proximidades, orientando, recepcionando a todos. E é um momento importante, como o senhor mesmo disse, aquelas pessoas que mesmo não têm intenção de ser pré-candidato e candidato, também estar filiando, participando das ideias do partido. Com certeza. O PSDB, nós estruturamos aqui no município e temos uma proposta um pouco diferente, de realizar uma política participativa, onde a gente está trazendo as ideias para dentro do grupo e sendo discutida, e com certeza as melhores ideias, as melhores sugestões serão acatadas. E como que está o PSDB hoje aqui no nosso município, presidente? Nós é uma luta que a gente já vem há dias, organizando toda a parte de documentação. Graças a Deus conseguimos o êxito, estamos com o partido estruturado, preparado para receber as pessoas que desejarem fazer parte, que desejar a ser um pré-candidato, estão aptos a concorrer no próximo pleito. Ou seja, toda a população aqui do nosso município convidada, né, para participar deste momento tão importante e democrático aqui no nosso município hoje. Com certeza, Luiz Otávio, nós estaremos lá recebendo todas as pessoas, apoiadores, os entusiastas, que quando a gente começou esse movimento, a gente consultou as lideranças políticas do município, e nós, graças a Deus, tivemos o apoio de todos, e prometeram nos prestigiando no dia de hoje. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.